Olha, é crítica a situação dos imigrantes que vivem em Rio do Sul. Eles perderam tudo com a enchente e precisam com urgência de comida, roupas e colchões. Ao voltar para casa depois da enchente, a Aitiana chora ao se deparar com tudo revirado e tomado pela lama. Ela mora aqui com o marido e os filhos. Toda a mobília e os pertences se perderam em meio ao lodo. Ela conta que precisou buscar uma das crianças na creche e ao retornar, a água já invadia a casa. O marido estava fora, trabalhando, e logo tudo ficou inundado. Não deu tempo de tirar nada. Eles ainda passaram apuros em busca de resgate. Eu chamando um bombeiro, vem buscar eu, para criança. Aqui não responde nada a ver. Não tira nada. Calma. O pinha, tudo, tudo, mais coisa perdeu tudo. Não ganha nada. Só esse. O pinha. Filha também. Filho também. Tudo, tudo perdeu. Marido também. Tudo ali dentro. Ficou tudo ali dentro. Geladeira, fogão, tudo ali dentro. Ela não sabe nem por onde começar a limpeza e precisa de ajuda. Não tem casa para dormir com criança. Eu não tenho roupinha, não tenho cama, não tenho tudo, mais coisa. Você viu? Como a prefeitura vai ajudar eu? Eu quero que a prefeitura ajude eu. Não tenho nada. Os haitianos deixaram a terra de origem na América Central após o terremoto de 2010, em busca de uma vida melhor aqui. E agora é a enchente que traz prejuízos e até risco à vida. Porque se não fosse a ajuda de voluntários, dezenas de adultos e crianças poderiam se afogar. O Chelito saiu com os filhos dele e outras crianças de canoa, só com a roupa do corpo. Eu tenho um amigo meu aqui, eu chamo ele, porque eu chamo a bombeira, eu não posso vir ajudar nós aqui. Lá tem um vizinho aqui, eu falo para ele, pode vir ajudar aqui. Lá tem sete crianças, né? Pode segurar a criança para mim aqui, não pode não ajudar. Eu saí ele aqui, na esquina aí, tem um cara lá, eu chamo ele e vem ajudar a mim aqui. Entendeu? Ele vai todo mundo. Você conseguiu tirar alguma coisa ali dentro da casa? Não tiro nada. Perdi tudo. Basta percorrer as ruas aqui, dos bairros Barragem, Barra do Trombudo, para ter uma noção da perda desses imigrantes. Muitos estavam trabalhando quando as águas subiram e não conseguiram mais retornar para as casas. A Leone e o Chenel são irmãos e também perderam as coisas. Já voltaram para casa, estão trabalhando na limpeza, mas não tem sequer comida, nem roupas e colchões. Agora está muito difícil para a gente, porque a gente não conseguia tirar nada, não. Entendeu? É a mesma coisa na primeira vez, a gente não salvou nada aqui. Entendeu? Perdeu tudo. Porque é muito complicado, é difícil. A gente não tem nada aqui, não tem cotidão, não tem lugar para tomar banho, olhar lá dentro, nada. No momento a gente está precisando de geladeira, cotidão, fogão. Se a gente tem geladeira, fogão, cotidão, cama para dormir, dá para dormir, dá para viver. Muito ruim para nós, porque eu vivo aqui e está sob a nada. Porque perdeu tudo, não tem cama, não tem colchão, não tem água para tomar, não tem nada. Perdeu tudo, não tem fogão, não tem geladeira. Só saiu aqui, dois mãos só, vazio, saiu aqui. Agora não tem nada para servir em casa, não tem roupa, não tem tudo. Deleu tudo, tudo. Não tem cama, eu lembro para casa aí, não tem cama para dormir. A situação dos imigrantes, tanto haitianos quanto venezuelanos, é bem delicada. São famílias com inúmeras crianças que precisam de assistência. Essas que visitamos moram no bairro Barragem, perto da ponte que faz ligação com a BR-470. Nesse momento eu preciso de geladeira, fogão, cotidão e cama para viver. Porque se não tem as coisas para viver, como você vai viver aqui? Porque eu sou exagerado, não tem ninguém aqui, só eu e minha irmã que está aqui. É muito difícil para nós, porque saiu lá no Haiti para vir aqui no Brasil, para buscar uma vida melhor. Está entendendo o que eu estou falando? Porque está sem nada lá no Haiti, tem moto passou lá em 2010, vem aqui do Brasil, vem buscar uma vida melhor. Aqui é mais pior, que é o Haiti lá agora, para viver aqui. A Comissão Braiti está ajudando a arrecadar doações para a comunidade da barragem. Não só para os imigrantes, mas para todas as famílias do bairro que foram atingidas. Grace Sauer. É isso aí, essa situação não afetou apenas a comunidade de imigrantes, como todos os outros moradores da barragem naquela área afetada. Para saber mais, eu estou aqui com a Neide, também com o Jean-Luc, que são da Comissão Braiti, para falarem um pouco mais sobre isso. Jean-Luc, o que a comunidade da barragem precisa nesse momento? O que é mais urgente para vocês lá e para os outros brasileiros que moram ao redor? Nesse momento, como não tem aonde para levar as coisas, porque toda casa de pessoa fica muito complicada, não tem como para levar as coisas, como móvel, tudo isso, mas a pessoa precisa comida, por enquanto. Precisa comida, precisa roupa, precisa coisa para lavar a casa, precisa isso. Apoio de voluntários para a limpeza das casas também. Eu percebi ontem que muitos não sabem por onde começar, o que tirar primeiro, como fazer essa limpeza, então seria bom o pessoal auxiliar nisso também. Sim, na comunidade é isso que o pessoal precisa, na comunidade. Não é só haitiano ou venezuelano, é tudo comunidade precisa. Venezuelano, haitiano, brasileiro, tudo mola lá. Cubano, tudo precisa ajuda. Na barragem, Barra do Trombudo e Buda também. Como eu mola na barragem de Zezo 2015, é a primeira vez que eu ouvi uma coisa assim. A água chega bem rapidinha, ninguém não consegue salvar nada, mas se eu salva, exeveu, salva documento, minha família, meu carro, só isso. Muito rápido, não é? Vou falar aqui também com a Neide. Neide, o pessoal que quer ajudar, quer levar comida, roupa, enfim, móveis lá para a comunidade da barragem, como pode fazer? Porque no momento eles não têm onde deixar, muitos precisam limpar a casa ainda, precisam de comida pronta no momento, como que as pessoas podem ajudar? Olha, a nossa sede, eu poderia dizer que poderiam levar para a nossa sede lá, mas ela foi destruída, então não temos mais sede. Mas nós temos parceiros e amigos muito bons, por exemplo, o Rotary Centenário e a Xana da Metalúrgica Russulense. Então o Genuíno do Rotary nos cedeu um espaço na casa dele para que a gente possa receber essas doações e depois, posteriormente, interregando nas famílias, que o nosso trabalho é feito assim, a gente vai direto na família. E a Xana da Metalúrgica Russulense, ela também faz esse trabalho, então nós vamos somar, nós duas. Então ela cedeu também para nós um espaço lá na antiga sede Maria José, na subida da Metalúrgica Russulense, onde não vai enchente. Então as doações que nós recebemos, ela também está trabalhando lá com umas 100, 200 famílias e nós aqui temos muitas famílias. Em conjunto, nós estamos pensando a comunidade da barragem. Nós vamos ajudar no que for possível. Então o que nós recebemos vai ser repassado de uma forma ou outra. Então são dois locais, dois pontos para entrega de donativos. Pode reforçar para a gente o endereço, Neide? A sede Maria José é na subida da Metalúrgica Russulense, na metade do caminho, entre aqui embaixo e a Metalúrgica. É uma casa? Como que o pessoal pode identificar? É uma antiga associação, né? Mas assim, liga para mim que a Xana tem a chave, ela abre e fecha, eu preciso fazer essa articulação. E na casa do Genuíno a mesma coisa, é bom ligar para mim, eu ligo para ele e a gente tem que fazer essa articulação. Agora é tudo articulado, senão a gente não consegue. Ontem nós conversamos com algumas famílias, tinha uma haitiana limpando a casa, ela disse, olha, eu estou aqui desde hoje de manhã, eu não tenho o que comer, eu estou com fome. Neide, qual é o seu telefone para o pessoal ligar para prestar um auxílio, socorro para essa comunidade? É 98851-2566. Aí, seja comida pronta ou... Assim, eu consegui agora de uma associação lá de Blumenau, eu vou conseguir leite. Não é muito, mas a gente vai conseguir leite e fealdas. Vai chegar segunda-feira. Resumindo, eles precisam de tudo no momento, né Neide? Obrigada, viu, pela atenção. Obrigada também a você, Jean-Luc. Vamos torcer para que a comunidade junte forças, aí consiga se recuperar, se reerguer. Voltamos ao estúdio. Obrigada. 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 Obrigada.